O quebra-cabeça de como a menina Vitória Gabriele, de 12 anos, foi morta, ainda está sendo montado. Uma peça importante já está nas mãos da polícia. O laudo necroscópico revelou. Ela foi morta por asfixia mecânica traumática por estrangulamento. O laudo da perícia indica que não houve marcas dos dedos, porque senão teria quebrado aqui essa parte óssea, estrangulado, esse osso que nós temos aqui no pescoço. Tudo indica que foi o mata-leão com o braço. Houve um aperto, uma ação humana que constringiu o pescoço, que apertou o pescoço, gerou uma ausência de oxigenação no pulmão, chamada de asfixia, sendo essa foi a causa da morte, deixando de se oxigenar, participou de uma parada cardíaca, a partir daí chega-se no óbito. Segundo o titular da Delegacia de Investigações Gerais, o exame mostrou ainda lesões que indicam uma reação da garota. A polícia aguarda com grande expectativa a conclusão dos outros laudos do Instituto de Criminalística. Um deles vai apontar se no corpo de Vitória há vestígios deixados pelos criminosos. Casos sejam encontrados, serão comparados com o material biológico coletado dos suspeitos. O exame minucioso é um dos mais demorados. Essa especialista em perícia criminal explica por que o trabalho exige tempo. Você tem que tratar o sangue para poder fazer, existem equipamentos, no caso, por exemplo, de outros vestígios biológicos, você tem que esperar reagir, então aí não tem muito jeito, é algo da natureza. Existe crime perfeito? Não, não existe crime perfeito. Nenhum crime é perfeito. Todo crime é praticado, é deixado vestígio e o autor, mais cedo ou mais tarde, aparecerá. É um fato. Foram recolhidas amostras de DNA das unhas da vítima. Os peritos também buscam vestígios na roupa de Vitória e nos pertences dela, que estavam na cena do crime. A comparação será feita com o material genético coletado do suspeito que está preso, Júlio César Lima, de 24 anos, e do casal investigado. De acordo com o laudo toxicológico, a garotinha não foi dopada. Ela não estava sob efeito de nenhuma substância, seja álcool, seja algum tipo de droga. A hipótese de crime sexual foi descartada. O laudo não apontou abuso e, no local do crime, não há vindícios de estupro. Mesmo assim, exames complementares estão sendo feitos por cautela. A meia encontrada na cena do crime, que pode ter sido colocada na boca da vítima, está sendo periciada, para saber se há elementos químicos ou vestígios deixados pelos assassinos, como, por exemplo, manchas de sangue. Torcemos para que sim e torcemos para que a gente possa, a partir do resultado final desse exame, ter um direcionamento na investigação. Os investigadores ainda buscam informações para esclarecer a dinâmica do crime. Uma das hipóteses é de que Vitória tenha sido amarrada no galho de uma árvore com o cadarço de um dos patins. No local, a polícia encontrou enrolado nas mãos da menina apenas um pedaço do cadarço, que apresentava marcas de corte de faca. A suspeita é que alguém tenha mexido na cena do crime antes da chegada dos peritos.